A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, legal! Está coberto de floresta? Não! É coberto de floresta? Não, é coberto de floresta. É, coberto de floresta. Está levado, né? É, coberto de floresta, né? Opa, legal! Qual é a resfragmación? Preciso de floresta? Um marido? Opa, legal! Opa, legal! Opa, legal! Opa, legal! Por favor! Estou ouvindo, hein, cara? Você está fechando? Você está fechando? Você está fechando? Você está fechando? É, é, é. Você está fechando? O que é isso? O que é isso? Isso que ele não tocou, você tocou graças a mim, vai me desculpar Rodrigo. Cuida de uma senhora aí. Vamos tomar água, só porque falou, só porque falou, vamos tomar água. Eu tô tomando água, água ardente, desde que eu já saí de Curitiba. Água que passarinho não bebe. Já vi tudo, todos, tem que ficar de olho. Imagina, daqui a duas horas eu não consigo ficar. Olha que tesão, olha aí até isso aí. Eles ficam fazendo onda. Não, ajuda aí. Só dá uma olhada. Não, não, não precisa. Leva as coisas, isso aí é fácil. Isso aí é fácil. É, se eu fiz uma mulher. É, se eu fiz uma mulher. Eu tô acostumado. Não. 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 Não, não não. Isso aqui é quando é a dúa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, brincadeira isso aqui, nem é perigoso. O Ivan é o cara, ó, ele atravessou as pinguela quando era criança, por isso que ele veio com a caixa. A gente fechou ontem, tá abrindo hoje. Quer dizer, faz sentido. A gente fechou. 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 Música